Então vamos tirar o dente? Vamos. Você não vai chorar? Não. Olha sempre aqui, Fih. Você não vai chorar para tirar o dente? Não, eu vou chorar, Mãe. Certeza? Certeza. Qual dente você vai tirar? Deixa a mãe ver. Está molinho? Então deixa a mãe amarrar o dental. Sim. Você vai deixar? Não, não sei. Também vai como a mãe. Então a mãe vai amarrar, tá? Vai. Puxa devagarinho. Você não está nem puxando? Mãe, eu não quero puxar para você. Quer que eu puxe? Você falou que não ia chorar. Você vai chorar? Oi. Está doendo? Olha aqui para a mamãe. Um, dois, três e conta até três. Fecha o olho. Saiu? Saiu? Mamãe, vamos lá? Saiu? Você está banguele. Você está banguele. O dente voa para lá. Olha aqui, Fih. Você tá banguelinho! Limpa a boquinha! Quer tomar água? Passa água na boca que sai um pouquinho de sangue! Pega lá! A mãe vai achar onde caiu o dente! Ai, você ficou bem no meu pé! Caiu! Agora você tá banguela? Tô! Deixa eu ver! Ai! Ai, eu deixei! Calma lá! Mas por que ele tem o dente? Oh, mãe! Pra fada do dente! Cadê o dente? O quê? Pra fada do dente! E cadê ele? Eu não sei! Mãe! 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 O que a fada faz? A fada traz alguma coisa pra você! Leva o dentinho! Hã? E agora? Sem dentinho? Mãe! Mas sem dentinho? Tem que achar o dentinho! Sim, mãe! Onde tá? Vamos ver se acha, tá? Achei, Alexandre! Olha aqui! Achamos o dente do Alexandre! Uhul! Achei! Agora você tem o dente pra mostrar pra fada! Põe na mãozinha! Ai! Tá tudo sujo de terra! Você viu? Foi difícil de tirar esse dente? Hã? Olha aqui! Doeu? Doeu? Dá um sorriso banguela! Nem parece quase! O que? Quem é? O que? Que incendente é muito ruim! É ruim você entendia? Sim! Dá um sorriso! Dá um sorriso! Que bonitinho! Ele faz isso mesmo! Dá um sorriso! 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 Tá indo Tá vendo Tá vendo Tá vendo É, tá vendo É muito beijoqueiro Beijo no banguela Tá beijo no banguela da mamãe Tá beijo Tchau